Vou navegar de bar com a vela Quero te dar meu coração Vem namorar no mar comigo Nesse lindo verão Tudo em você é tão bonito Teu sorriso me conquistou Só nós dois e o infinito Na nossa tenda de flor Por onde for Eu guardo a lembrança da paz Sonhando em brincar com você Por onde for A força da vida conduz O beijo de amor que te dei Que coisa linda Cabelos ao vento Raios de sol Vem ficar comigo É fácil de entender Nosso amor, amigo É um elo perdido Vem ficar comigo Não tente esquecer O céu azul seduziu Eu e você 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 Tchau, tchau.